Em comemoração aos 350 anos de Manaus, nós viemos até a Avenida Eduardo Ribeiro para conhecer a história de uma das principais ruas do centro da cidade. Bom, o Eduardo Ribeiro tem uma longa história, como faz parte, é uma das principais avenidas da cidade, onde acontecia o desfile de 7 de setembro, 5 de setembro, e o carnaval, e as manifestações públicas, todas aconteciam aqui. Um dos serviços que o Eduardo Ribeiro implantou, que era o serviço de bondes, vai até 30 e pouco, para por algum tempo, e volta nos anos 50, e em 56 ele encerra definitivamente. Era o cartão de visita da cidade, onde concentrava os jornais, restaurantes, sorveteria, confeitaria, vários outros estabelecimentos comerciais. Ela perdura na sua importância por muitas décadas. Lá de 1900, que é quando conclui esse aterramento e começa a calçar Eduardo Ribeiro, até 1980, ela é sem dúvida a principal avenida da cidade.